Dados divulgados pelo Departamento de Finanças da Prefeitura de Bebedouro apontaram que o endividamento do município no primeiro quadrimestre deste ano sofreu aumento de R$ 9 milhões comparado com o mesmo período do ano passado. Enquanto nos primeiros quatro meses de 2017 o volume da dívida municipal estava em R$ 118 milhões, neste ano o montante saltou para R$ 127 milhões.